É maravilha de Deus Dos milagres que Deus faz Alguns saíram lá do bairro dos mais simples Outros saíram do bairro médio e alto Pra testemunhar do pai Deixaram casas, outros seus apartamentos Mansões, terras e fazendas Pra falar do seu amado A gente vê que eles estão mesmo felizes Estão sorrindo contente E tá povo abençoado Está abençoado Está abençoado Está abençoado E tá povo abençoado Abençoado pra valer Está abençoado Está abençoado Está abençoado E tá povo abençoado Abençoado pra valer Ouviremos um testemunho Do empresário Conte a benção, empresário Meus amados irmãos Eu quero contar o meu testemunho E mostrar pra vocês Como é grande o poder de Deus Aleluia Eu fui atormentido Por uma terrível enfermidade Estava com câncer Mas através da oração Jesus me curou Aleluia Vamos ouvir também A irmã Marinha Vindo lá do interior Conte a benção Eu sou irmã Marinha Meus irmãos Eu fui na cidade Comprar um remédio Pro meu maridinho E de volta Tinha um pastor Pregando que era Pra gente A levantar a mão E aceitar Jesus Como salvador E disse Que se a gente orasse Curava os outros E se tivesse morto Vivia de novo Aí Eu a levantei Minha mão Aceitei E fui-me embora Acreditando mesmo naquilo Cheguei em casa Já era noite Tava tudo escuro Porta abrida Risquei o fosco Acendi a lamparina E vi meu dono Estendido no chão Quietinho Quietinho Mexi com ele Gritei pelo nome Joãozinho 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 Mas ele não A respondeu Aí eu vi Que o meu Joãozinho Tava morto E eu lembrei Do que o pastor Tinha dito Passei a mão Agora você mesmo Cuidado quando for passar Minha casinha Não disse eu Não disse eu não Ele disse Pois saiu daqui Agora mesmo Todo de branco Ai eu entendi Tudo E disse João Sim Foi Jesus Foi Jesus Foi eu que pedi pra ele vir aqui Contei toda história Ele se ajoelhou chorando Levantou a mão E aceitou Jesus E aceitou Jesus Como salvador Eu estou muito abençoada Está abençoado Está abençoado Está abençoado Está abençoado Está abençoado E da foco é abençoado Abençoado por Jesus Está abençoado É da foco é abençoado Abençoado por Jesus Legenda Adriana Zanotto